Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um Governo Agora. O BNDES anunciou a suspensão até dezembro dos pagamentos relativos a financiamentos tomados por estados, municípios e o Distrito Federal e também abriu mais linhas de crédito para pequenas e médias empresas. As medidas emergenciais do banco durante essa crise do coronavírus já totalizam 138 bilhões de reais. Franklin tem uma loja de roupas e acessórios. A pequena empresa tem apenas uma funcionária e para manter o emprego dela, o comerciante contratou crédito para a folha de pagamento do BNDES. Após conseguirmos esse financiamento com uma taxa de juros relativamente baixa de 3,75% ao ano fez com que a gente não demitisse nossa funcionária e deu um ar de que tudo vai melhorar. Desde o início da pandemia, o BNDES já mobilizou direta e indiretamente 100 bilhões de reais em recursos para o enfrentamento dos efeitos do coronavírus. São soluções para diferentes públicos, que já apoiaram mais de 136 mil empresas, a grande maioria formada por micro, pequenas e médias, recursos que serviram para amparar os negócios e os trabalhadores. E nesta segunda-feira, o Banco anunciou mais cinco medidas. São elas, Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que garante dinheiro mais rápido e mais acessível às pequenas e médias empresas. Crédito Cadeias Produtivas, destinado às pequenas e médias empresas. Crédito Direto Emergencial Saúde. Linha para Empresas de Produtos Hospitalares e Laboratórios. Programa de Apoio ao Setor Sucro Alcooleiro. E apoio a estados e municípios, com a suspensão de dívidas até dezembro. Todas essas iniciativas com o intuito de apoiar o pequeno e médio, que tem menos acesso, seja ao setor bancário ou seja ao mercado de capitais. O governo federal transferiu hoje a estados e municípios, a primeira parte do auxílio financeiro de mais de 60 bilhões de reais. O dinheiro é acreditado pelo Banco do Brasil nas contas do Fundo de Participação. As próximas parcelas vão ser depositadas nos dias 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro. Para receber o benefício, estados e municípios se comprometeram a não contratarem novos funcionários e a congelarem os salários de servidores públicos até o fim do ano que vem. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Música Música Música